E aí galera, olha esse prato maravilhoso, picanha, angus, tá? Só o cheiro aqui já tá me dando água na pô. É isso aí, vamos mostrar pra eles como faz, Pedro? Vamos nessa. Então vamos fazer. Essa é a picanha que nós vamos fazer também, ó. Aham. Fatiar ela. E como que você vai fazer ela? Ah, eu tô pensando em fazer na grelha mesmo, normal. Normal? Tá, porque mais rápido, você tá ansioso aí pra comer. Tô não, tô de força. Vou fazer ela um pouco mais rápido, né? Tá. Fatiar aí pra você. Você vai tomar conta da picanha agora. Vamos lá. Vamos experimentar a picanha? Bora, coisa linda. Mercadoria boa, temos que comer, né? Lógico. Então, a picanha dessa, encontra aqui, nós temos aquelas picanhas excelentes. E picanha boa, tem que comprar picanha que tem procedência. Picanha mais fraca, é melhor você comer uma maminha, você comer uma fraldinha, um contrafilé, mas se você quer picanha, você tem que comer a boa, a melhor. A melhor, sim. Certo? Vou experimentar, Pedro? Bora, pega aí. Vamos lá. Eu vou experimentar a minha, tá? Vai, dá licença. Ó, ó que coisa linda de cor. Hum. Hum. Hum, stop. Muito macia, saborosa. Saborosa demais. Muito boa. Essa picanha você tem que experimentar. E essa picanha você encontra aqui, na Casa de Carnes, Almir Rodrigues, na Loja 1 e na Loja 2. Nós ficamos abertos de segunda a sábado, das 8h às 19h30, domingos e feriados, das 8h às 13h30. Tchau. Tchau.